Oi, oi, oi! Pra você que tá sempre aqui e acompanha as dicas do Tudo é Mara, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou te falar sobre as melhores épocas do ano de você vir passear e visitar Guarapari aqui no Espírito Santo. Fica comigo depois da vinheta que eu conto tudo pra você, mas antes, deixa eu te fazer um pedido? Comenta aqui embaixo qual época que você já visitou Guarapari, se você gostou, vamos compartilhar pra que eu possa saber sobre a sua experiência, porque eu vou falar sobre o meu olhar, sobre a minha observação e também do que contam os meus amigos, os visitantes e as pessoas que eu já entrevistei ao longo desses anos todos. Roda a vinheta! A Guarapari é sempre um encanto. Eu tô gravando esse vídeo hoje, num dia em que a gente está dentro de casa por causa da pandemia do coronavírus. Mas eu tenho fé, e eu acredito que você também, que logo isso vai passar. Um ano já se passou. Parece que foi ontem que eu gravei um vídeo, inclusive, um parêntese, nesse vídeo só tinha esse quadro aqui de cima, que é do Convento da Penha, aqui no Espírito Santo, um dos santuários marianos mais visitados do Brasil. E hoje eu já tenho esse quadro aqui também, que é da antiga matriz de Nossa Senhora da Conceição, a igreja que marca a data de fundação aqui de Guarapari. Bom, dito isso, vamos lá. Se você quiser anotar aí no seu caderninho, ou até mesmo no seu celular, pra saber como é a melhor época do ano, Mara, pra visitar Guarapari. Eu vou te dar um panorama sobre como funciona aqui a cidade, pra você escolher, ficar a seu critério. É assim, em janeiro, melhor, de dezembro a fevereiro, nós chamamos de alta temporada, que é o verão, onde todo mundo que tem casa aqui, ou tem parente aqui, está de férias, quer vir para Guarapari passar a temporada de verão, a temporada de férias das crianças, ou quem tira férias nessa época do ano. Então, se você optar por vir nessa época de dezembro a fevereiro, principalmente ali dezembro e janeiro, você vai encontrar a cidade muito cheia, porque todo mundo tem a mesma ideia, né? Férias escolares, sem contar que aqui acontece assim, muita gente mora nas cidades próximas e tem uma casa de praia aqui, ou mora em outros estados e tem uma casa de praia aqui. Então, temporada de verão, todo mundo vem pra cá. Então, vamos lá. Ah, Mari, eu quero aproveitar o verão ainda, mas eu não quero essa movimentação toda. Então, vem em março, né? Finalzinho de fevereiro ou março, você já pode aproveitar melhor. Claro que você vai olhar o calendário em relação à época de carnaval. Vale dizer que no carnaval também a cidade fica muito movimentada. Todo feriado prolongado, Guarapari, fica movimentado. Salvo raras exceções, como a época da pandemia do coronavírus, né, gente? Isso daí eu acho que pegou todo mundo de surpresa e, enfim, você desconsidera isso, combinado? Então, vamos lá. Aí, março é uma época ótima pra quem quer pegar calorão e ainda aproveitar a praia e um pouquinho, né, do verão. Só que tem um detalhe, em março, tem as águas de março. Então, pode acontecer de você pegar um chuvão aqui na cidade. Então, assim, é melhor você, se você tiver a oportunidade, se você for vir pra cá de carro, dá uma olhadinha no clima-tempo, né, como que vai estar. Entre em contato com o morador ou com a pessoa que você alugou a hospedagem pra você ter uma ideia, tá bom? Aí, vem o mês de abril, que geralmente, né, cai a Semana Santa. Então, a Semana Santa dá aquela movimentação. As pessoas vêm pra cá aproveitar o feriado, quem tem casa de praia ou quem mora nas proximidades ou até mesmo turistas. Então, é uma época bacana de se visitar pra você ver um pouquinho mais de movimentação. Não é igual o verão, tá? Aí, chegando o mês de maio, você consegue vir a Guarapari pra aproveitar a cidade. E aí, quem sabe, você não pode presentear a sua mãe. Eu sempre gosto de falar que Guarapari é verão o ano inteiro. Então, é só você escolher a data da sua preferência, entrar em contato com a pousada ou com o hotel, agendar, programar o seu roteiro e vir passear aqui na nossa cidade. Então, chegamos ali em maio, vamos falar de junho e julho. Julho é férias escolares novamente. Quando não acontece pandemia, né, esse problema todo que já estamos aí com um ano, a gente tinha um evento aqui maravilhoso que chamava Esquina da Cultura. Então, sempre ocorria esse evento em dois finais de semana, assim, sexto e sábado, sexto e sábado. Se eu não me engano, o segundo e o terceiro final de semana de julho era tipo um festival de inverno com músicos, capixabas, músicos de renome nacional também vinham aqui, tinha apresentações culturais e acontecia na rua. Enfim, mas vamos lá. E junho, né, tem dia dos namorados, hotéis e pousadas costumam fazer umas promoções. Então, quem sabe, não é a hora de você aproveitar. E tem um detalhe, a cidade vizinha, a Anchieta, costuma também fazer pacotes especiais nos restaurantes. Tem uma rede gastronômica muito top, muito mara, que aí você pode linkar, de repente, se hospedar aqui e jantar ou almoçar lá e vice-versa. Então, dá pra fazer uma dobradinha bem legal junho e julho, tá? Aí passamos aí pra agosto, setembro. Agosto a gente chama de baixa temporada. Então, se você estiver procurando preços mais acessíveis, pode ser que agosto seja uma ótima pedida pra você conseguir diárias de hospedagem com preços bem em conta. Aí quando for setembro, aí já não garota uma diária de hospedagem com preço em conta não, sabe? Porque é o aniversário da nossa cidade, tem um feriado de setembro, né? Então, dá uma movimentada. É como se setembro fosse o pré-verão de Guarapari. E aí você pode se programar pra vir pra cá pra sentir o clima da cidade, né? Em épocas de festa da cidade, aniversário, às vezes tem três, quatro dias. É bem gostoso. E tem um feriado também da Independência do Brasil, que geralmente a rede hoteleira fica bem badalada. E sem contar, tem um detalhe importante, que o clima já tá aquele frescor, aquele clima de verão, né? Primavera e tal. Então, anota essa dica aí. Aí o mês de outubro, tem muita gente que já conhece Guarapari no mês de outubro. O que que acontece? A gente chama de Semana do Saco Cheio lá em Minas. E aí os mineiros vêm todos pra cá e emendam feriado de Nossa Senhora Aparecida Dia das Crianças com o feriado dos professores. Aí o pessoal consegue uma semana de folga e a Praia do Morro fica bem movimentada. As praias do centro, esse área fica tudo badalado aqui no mês de outubro. Então, assim, se você quiser sentir também o clima do verão, outubro é uma época boa. Agora, se você quiser tranquilidade, puja dessas datas, tá? Aí o que que acontece? Passamos ali outubro, vem novembro, tem feriado também da Proclamação da República que dá um movimentinho, mas não se compara à Semana do Saco Cheio, mas já dá uma movimentada. Aí se for feriado, se você estiver aproveitando sua folga do trabalho, então lembre-se que você vai encontrar um movimento. Mas não é comparado ao final do ano que eu comecei falando no início deste vídeo. Então, assim, consegui dar um panorama de mês a mês aí, como é Guarapari, qual a melhor época do ano pra você vir visitar Guarapari. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, que na medida do possível eu trago vídeo dois pra trazer mais informações sobre qual a melhor época de visitar Guarapari aqui no Espírito Santo. Ah, e lembre-se, a gente tem um checklist com dicas do que fazer na cidade. Esse checklist geral, ele é gratuito e você pode pegar ele aqui embaixo no link e baixar aí no seu telefone celular. E se você chegou até aqui nesse vídeo e for usar alguma das dicas aqui do blog Tudo é Mara, eu vou te pedir pra você tirar sua foto e marcar lá no Instagram, arroba Tudo é Mara. Aproveita e segue a gente lá também, tá? Arroba Tudo é Mara no Instagram. Eu espero que você tenha gostado, um beijo pra você, ótimo passeio aqui em Guarapari. Vamos torcer pra que quando você assistir esse vídeo, já tenha passado a pandemia e a gente já possa programar as viagens, passear por esse mundão, né? E você vir aqui conhecer a cidade de saúde. Tchau, tchau.